Música Quer dizer que é bombeiro gay, né? Mas vou ver, ó, cara. E nem vou espalhar. Mas não, mano. Talvez tu se concentra no departinho pra saber o lugar. Tu sabe, hein, tio? Ó o quartel do bombeiro, né? Primeira vez que... Ah, é. Primeiro que os balancos estão lá, ó. Eu tirei. Maté. Só aqui. Bota aqui, assim. Esse embaixadinho do... Opa! Não cabe. Papai! Eu achei que ele tá indo lá na frente. Tem que salvar no Orkut, aí dá pra salvar, né? Papai! Papai! Que a gente tá indo lá na frente? Papai! Que a gente tá indo lá na frente? É porque aqui é a pista. Uma das pistas do... É que eu achei que tá indo ao ar, uauuuuuh É, sim Mas tá bom, tu ainda tá gravando? Não Meu Deus, que gravador de TVD Aí se grava... Para com isso Descente aí A polêmica deve ter um visor lá Ele pega e grava o TVD Eu tô aí Eu tô aí Não, mas não custa o TVD Não, não Ele pega vinte e três vezes pequenos Quem tá pegando mais é o de arte artificial, né? Aí são vinte e escuro Já dá pra usar Cês pegam, uauuuu Cê vê? Uau, como é que ele tá pegando? Tá usando o que? Alguém tá pegando o álbum Viu? Aí ó, os helicópteros do Exército Hã? Aeronáutico 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 Qual que ia saber a primeira bateria desse menino? Ó mano É essa da bateria boa É que essa é a cara acaba, mano 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 E puxa a cavar, viu, né mano Sai daqui Aqui É uma bateria de litio Deixa eu chegar na idade psicológica do tio, sabe? Ah, fiz uma minha mente noensible O tio que a cronológica não ajuda, a psicológica está mais velha a maria o que é a direção vai para a porta do bairro? o que é? 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 o que é que ele disparou? ok, vamos esperar que ele avião saia a gente assiste o que é? o que é? não, não é Jair o que é? 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 a gente não se escuta ah! é que é a grava é que é a gravação é que é uma gravação ah, 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 ah a gravação é um é um Tchau, tchau.